Agora eu não quero ver ninguém parado, hein? Essa é uma música do nosso disco, chegou a hora de recomeçar Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido já alguma vez Nunca mais espero te encontrar O tudo que você me fez passar Tantos dias sem entender Esperando por você Que não vai voltar Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Tanto faz O que vai rolar Mas nunca Espero voltar Sempre tento me esconder Acho que é melhor Dias atrás Mas, pensava em você, não era assim Mas, olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Dias atrás Mas, pensava em você, não era assim Mas, olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Viver assim, viver assim Pra nunca mais viver assim Viver assim, viver assim Viver assim, viver assim Pra nunca mais viver assim Obrigado, galera Emocionante